A Festa Literária Internacional de Pernambuco chega à sua sexta edição, trazendo o melhor da literatura e da arte, com atividades para todos os gostos e idades. Mas quem vê toda essa estrutura montada, não imagina o trabalho que dá a produzir um evento como a Fliporto. O ritmo é acelerado. Gente de um lado para o outro, descarrega daqui, monta de lá, e de parafuso em parafuso, a festa vai ganhando forma. Mais de 400 pessoas se revezam dia e noite para que tudo fique pronto a tempo. Para Carla Sibeli, produtora executiva da Fliporto, o planejamento é fundamental para o sucesso da festa. Sem planejamento o evento não vai ter um sucesso nunca. A gente planeja ele já há um ano. Todo mês a gente tem uma reunião com a equipe geral da Fliporto, para assim a gente minimizar os erros do evento. Pela primeira vez a Fliporto precisou ser montada tenda a tenda, sala a sala, já que este ano o evento deixou de ser realizado em um hotel para ganhar a Praça do Carmo em Olinda. Eduardo Cortes, coordenador executivo da festa, comenta os desafios enfrentados com essa mudança. E os desafios foram grandes. Acabei de vir nesse momento ali da área da entrada do Carmo, está o engarrafamento. Então nós tivemos que cuidar da área de trânsito, da área de estadia, refeições, limpeza urbana, iluminação. Então foi tudo novo para a gente. Esse foi o grande desafio que nós estamos enfrentando. Escritores de vários países são convidados para brilhantar a Fliporto. Mas lidar com pessoas de culturas e idiomas diferentes nem sempre é uma tarefa fácil. Então cuido da hospedagem, cuido do transfer, cuido dos bilhetes de passagem aérea. Entro em contato com os autores para ver algum tipo de necessidade especial para que quando chegue aqui ele encontre as condições mais favoráveis possíveis. E apesar das dificuldades, a receita para o sucesso da Fliporto está pronta. Estrutura montada, escritores confirmados, agora só falta o público. Já não falta mais.